Nesta semana, estudamos que Jesus é o juramento de Deus encarnado. Deus não precisava jurar, mas ele jurou a Abraão e jurou a Davi. Jurou a Abraão que na sua descendência seriam benditas todas as nações. Jurou a Davi que haveria um rei, um rei, esse rei messiânico. Esse era o Senhor Jesus. Bem, irmãos, nesta semana estudamos também que Jesus é a âncora. A âncora que entra no Santuário Celestial, que fica atrás do véu. O Senhor Jesus é a âncora que está ao lado de Deus, como já estudamos neste trimestre. Ele está entronizado, ele foi colocado no trono, junto ao trono da Majestade no céu. Ele penetrou no Santuário Celestial para nos representar, para nos defender. Como já li também nesta semana, ele é advogado, o nosso advogado, junto ao Pai. Mas nós precisamos nos apegar a essa âncora. Não adianta, irmãos, ter uma âncora se eu não tenho uma corda que está segurando naquela âncora. Eu tenho que estar lá. Se eu não estiver vinculado à âncora, a âncora não faz efeito para mim. É o que vimos também nesta semana. Não tem efeito o sacrifício. Não tem como restaurar. Eu preciso estar ligado à âncora. Eu preciso estar preso à âncora. Quero ler para vocês um texto do pastor Félix Cortes, do livro Hebreus, página 60. Apegar-se a Cristo significa prestar atenção ao que ele faz. Jesus é nosso exemplo e modelo de vida. Apegar-se a ele também significa obedecê-lo, pois a obediência é a expressão natural da fé, algo que cresce a partir da nossa confiança nele. Nós obedecemos a Jesus, porque lhe confiamos a vida. Vê, irmãos, o que diz aqui? Apegar-se a Jesus, fazer o que ele faz, tê-lo como exemplo, obedecê-lo. É isso que precisamos fazer. É para isso que a âncora serve. Se eu tenho essa atitude, se eu me apego à âncora. É uma expressão da nossa fé. Apegar-se a Jesus é uma expressão da nossa fé. Hebreus 11, 3, diz assim, Pela fé entendemos. Esse mesmo verso poderia dizer assim, Pela fidelidade entendemos. O termo fé e fidelidade, no grego, tem a mesma raiz. Entendemos o quê? Entendemos a criação, entendemos a queda, entendemos o conflito cósmico, entendemos mais a restauração, o amor de Deus, entendemos a graça. É pela fé que entendemos todos esses benefícios, todo esse conhecimento que a Bíblia nos apresenta. Quero ler também outro texto do mesmo livro, na mesma página, página 60. As experiências obtidas através da obediência nos trazem um conhecimento mais profundo de Deus. Ao crescermos em conhecimento, nossa compreensão em Cristo aumenta. Apegamos-nos mais a Ele e a nossa fé amadurece. O que é que faz com que aumentemos o conhecimento de Deus, o conhecimento que temos a respeito de Deus e a respeito de Cristo, nosso comportamento, as nossas atitudes? Em dois textos da Bíblia que tem o mesmo texto, Hebreus 2, 4 e Romanos 1, 17, o justo pela sua fé viverá, ou o justo viverá pela fé. Mas quem são esses justos? São aqueles que foram justificados por Cristo. São aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como âncora, como âncora da alma. Aceitaram o Senhor Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote, no santuário celestial, atrás do véu, na presença de Deus, para nos representar, para nos defender. Aceitaram ao Senhor Jesus como seu advogado, como nosso advogado. Ao aceitarmos o Senhor Jesus dessa forma, irmãos, como sacerdote, entronizado no céu, como nosso advogado, isso nos dá segurança, isso nos dá confiança, descanso, alegria. É para isso, irmãos, que existe a Bíblia Sagrada, para que a gente tenha esse conhecimento. O Senhor Deus não se escondeu, não fez cheio de mistérios para que nós tivéssemos que descobri-lo, mas Ele se apresenta, Ele se apresenta através do nosso Senhor Jesus Cristo, a expressa imagem do Pai, aquele que mostra como é Deus e aquele que nos salva, aquele que é a nossa âncora. Eu quero desejar a todos vocês um feliz sábado. Deus abençoe amanhã nas reuniões em cada uma das igrejas, ou se você ficar em casa, te abençoe em casa. Recapitule amanhã a lição da Escola Sabatina, a lição que estudamos nessa semana, lição tão bonita. Jesus, a âncora da alma, aquela que nos dá segurança, aquela que nos dá paz, que nos dá tranquilidade, que nos dá alegria. Deus abençoe a todos vocês. tenham um feliz sábado.